Bem vindos a mais um vídeo de validação Hoje nós iremos validar a unidade 8 do nosso 1 julho E essa é a nossa última unidade, são poucos requisitos, mas que são bem complexos e assim variam muito da utilidade da indicação de como nós vamos fazer dentro dos nossos projetos A primeira coisa é saber se nosso projeto foi atualizado, vamos verificar aqui nos julhos Lembrando a turma 45A, deixa eu só abrir 45A, julho 02, atividade 8, a partir do 1006, correto, que o arquivo pega da sequência em diante Beleza, o arquivo foi atualizado conforme solicitado Existe o relatório em PowerPoint, vamos verificar Só abrir aqui, dropbox, material do aluno, intimidades, julho Relatório de tendências e variações, está aqui Aqui é o último relatório de tendências e variações É isso Esse é o 2 indicadores Indicadores é o da OASET Evolução, que é a evolução do projeto Tá, que é a evolução do projeto Então o arquivo, o PowerPoint foi indicado corretamente A gente vai precisar verificar agora O módulo 800 Já está aqui na tela O módulo 800 Com os sinalizadores Sinalizador de desvio de diesel Sinalizador de desvio de água Sinalizador de desvios Sinalizadores com os painéis gráficos Agora existe o painel no dashboard Deixa eu ver se o dashboard está aqui Não está, está aparecendo aqui para mim Vamos verificar o dashboard O dashboard está aqui Ele pede no dashboard Para que a gente tenha Um histograma de consumo de água O gráfico de despente e o fluxo de caixa Ele colocou Tem alguma coisa diferente aqui Histograma de água Histograma de água Terra Conforme, mas não conforme Ah, está aqui Informações gerais do projeto Ah, entendi Ele separou Ele separou aqui Ele botou por imposto Ele criou Mas eu acho que esse não é O que a gente tinha pedido A ideia é que nesse Nesse módulo dashboard A gente crie um painel Gráfico Com os principais requisitos A gente até bota um exemplo No caderno de estudos No caderno de estudos Com o valor agregado O fluxo de caixa Que são importantes A gente analisar O valor agregado Que é muito utilizado Para avaliação De custo-tempo E evolução do projeto E a gente pede um histograma De materiais De consumo de materiais Aqui a gente botou a água Porque foi o que a gente mais Utilizou para variação E isso mostraria Para a gente o sinalizador Deixa eu só verificar Como que está esse sinalizador Do julho Aqui Active Recursion Simple Single 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 Ta Termino Custo-água Toescolar Net Máximo Eu não entendi Qual é o parâmetro Que ele usou Vamos ver Propriedade Valor Fórmula É a diferença Entre um material Não entendi Como ele fez Uma porcentagem Um Tem Ele usou a diferença, a diferença dividida pelo comparado, hum, tá, eu entendi, deixa eu só ver aqui, mas eu não entendi o sinal quanto que daria, a sua fórmula pra mim tá meio estranha Julio, não sei se a sua fórmula seria mais correta não, a fórmula que você usou seria o desvio de água, eu não sei se essa seria a fórmula melhor utilizada porque pelo que eu entendi você pegou o comparado com a diferença, comparado e a diferença o arquivo comparado, a diferença da água comparada do anterior com a diferença entre a linha de base e o comparado, eu não faria assim né, mas eu entendi o que você fez, eu poderia usar aqui como desvio de água entre a linha de base e o atual, ou o cumulativo da linha de base, com o cumulativo da linha restante, da linha atual, aí eu acho que chegaria mais próximo do desvio ou algo mais provável né, mas entendi o que você fez, fez certo, tá, acho que é a mesma coisa aqui, deixa eu só ver como é que tá esse aqui, isso varia muito assim, do que a gente tá falando né, aqui ele fez a mesma coisa, da diferença com comparado né, esse eu não sei se eu usaria isso pra fazer não, mas o foi feito, o sinalizador tá feita, tá correta, tá né, você pode opinar também por mudar os ícones né, aqui você pode selecionar um outro ícone né, que fique né, lembrando também que a gente pode fazer inúmeras variações dos nossos sinalizadores, como valizadores de tempo, de custo e prazo de atividade, geralmente eu utilizo esses né, o sinalizador ou até mesmo pra saber questões de utilidade, de utilidade né, por exemplo, aqui eu poderia botar um comparador, uma diferença se entre a linha de base, o previsto na linha de base, o início da linha de base, com o início real ou com o início previsto né, o início atual e fazer uma diferença, se fosse maior né, que tanto valor, ele me daria um sinal que eu tô atrasado né, poderia botar um indicador né, que eu tô atrasado ou não, e isso aí facilita nossos indicadores né, a nossa visualização do painel, estruturar um painel bem desenhado assim, por exemplo, caso a gente não utilizaria né, a gente usaria os sinalizadores né, aqui na frente, botar por exemplo, um sinalizador de água aqui na frente, deixa eu só alterar aqui, vamos mudar, vamos botar esse aqui pra ficar bonitinho né, dar um apply, eu tirei o ícone, eu tirei o ícone, vou colocar o sinalizador aqui, boa noite, vamos ter acompanhado, não, obrigado né, só um minutinho que entrou uma pessoa aqui no quarto, vou botar o sinalizador aqui, acabei me enrolando né, mas vamos lá, engraçado o sinalizador, ah, o sinalizador tá entrando como cumulativo, foi mal, foi mal, foi erro meu, foi erro meu, agora sim, vai aparecer o sinalizador, né, e aí sim a gente teria um sinalizador apontando aqui, as atividades que estão em atraso, tal, né, que facilitaria a nossa visualização do nosso cronograma, né, permitindo a gente dar uma olhada, né, visível aqui no cronograma, tal, e ficaria mais fácil da gente entender, pô, essa atividade aqui tá atrasada, essa aqui não tá, né, essa daqui tá em vermelho, vou dar uma olhada, vou dar uma aprofundada, aí conforme a gente vai abrindo, a gente vai vendo qual atividade dentro das atividades que estão, né, negativas, e aí a gente consegue avaliar uma por uma, consegue ver os atrasos, né, esses indicadores são visualmente mais rápidos pra gente trabalhar e mais fáceis, a gente pode trabalhar com as fórmulas, né, de diversas formas, utilizando as fórmulas, utilizando os indicadores, e isso é interessante pro nosso dia a dia de acompanhamento, né, e agora, por último, né, e não menos importante, é a nossa apresentação de fim de curso, né, que a gente fica aguardando aí, né, pra saber o que que você aprendeu, o que que você traz de relevante, o que que você achou, né, passando um pouco da sua experiência, passando um pouco de toda avaliação, né, do seu trabalho, né, dentro do curso, e é isso aí, é o último requisito, né, a gente fica aguardando a próxima avaliação, beleza? Então é isso, Júlio, seu trabalho está conforme, né, foi feito, tudo certinho, né, não tem muito o que falar, né, assim, trabalhar, né, os sinalizadores também podem ser usados nas barras, né, isso é uma parte, a parte do, de incremento, a gente pode trabalhar, né, os sinalizadores nas barras também, e isso é interessante, né, a gente dá uma olhadinha depois, dá uma olhadinha no livro, no livro didático, ele ensina a fazer algumas coisas, né, dá uma visualizada, que essa parte gráfica, a gente não aborda muito, né, que é muito pessoal, é muito curiosidade, né, tem muita funcionalidade, que a gente não entrou no curso, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha depois, dar uma aprofundada, de acordo com a nossa demanda de trabalho, nada, né, nada, a gente, se a gente for falar de tudo que tem, a gente fala, 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 e a gente não acaba não sendo útil, mas aquilo que você precisar, né, tenha certeza que o Spydercom possa, pode conseguir fazer para você, de algumas formas de modelagem, depende muito de como você vai modelar, como você vai receber a informação, né, mas tudo, praticamente, que você precisa na gestão de projetos, você encontra no Spyder, né, desde a análise de risco, análise quantitativa, análise qualitativa, né, o projeto, né, lembrando que a gente não abordou, mas a gente tem as análises de risco em três, em três, em três cenários, né, análise de risco em Monte Carlos, também, então, é interessante depois dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, a gente tem outras, análise financeira, que a gente também não entra nesse, nesse sistema, né, nessa parte, né, do Spyder, que é a análise de custo, análise de payback, análise de retorno de investimento, e isso é interessante, a gente, depois, com calma, separar, dar uma olhadinha, fazer um curso à parte, mas, o curso básico de estudante, você termina nesse momento, né, finalizou tudo, faltando apenas a apresentação, né, que faz parte do fechamento da turma, de resto, eu espero que você tenha saído daqui com bastante proveito, né, com bastante aprendizado, com sede de buscar mais, né, fica sempre de olho lá, porque tem sempre news saindo, sempre coisas novas atualizando no Spyder, né, e é isso que a gente deseja, que vocês saiam daqui capacitados, sendo excelentes profissionais, né, com uma ferramenta e sabendo utilizar uma ferramenta de nível profissional, né, que atende quase 100%, né, eu posso garantir que quase 100% de todas as demandas de um gestor de projeto, né, sem limitações, sem falhas, sem erro de cálculo, né, uma ferramenta que vai te proporcionar uma sustentabilidade, uma sustentabilidade e uma solidificação nos seus dados, no seu dia de trabalho, tá bom, é isso que a gente deseja para vocês, né, fica o meu agradecimento pelas, pelo acompanhamento, né, pelas aulas e precisar de qualquer coisa, só falar, tá bom, peço desculpas com qualquer coisa aí, e tamo junto aí na poteca encaminhada, valeu, até a próxima, Júlio.